E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. O guarda municipal necessita usar bombacha? Tem aqui o Fabrício, tudo bem meu irmão? Que está utilizando, eu não estou utilizando. E o que é a bombacha? A bombacha é uma forma de evitar que insetos, bichos subam na calça, é uma questão militar. Também água, por exemplo, entra dentro do coturno, por isso que se usa, ele é militar. Mas muitas guardas municipais utilizam, isso está no próprio regulamento disciplinar. Em Paulinha, eu não sou obrigado a utilizar, por isso eu não utilizo. Fabrício, utilizo. E por que você utiliza? Bom, eu utilizo porque às vezes eu preciso amarrar o coturno, desamarrar o coturno. Acho que também quando eu tenho que subir em algum lugar ou entrar pelo matagal, ele me dá uma certa noção de onde eu estou pisando. Eu acho que melhora assim a minha condição técnica de fazer o serviço policial, né? Mas mais por isso. Agora, tem um lado também do... eu acho que fica bonito, sabe? Então também acho que fica legal no fardamento. Perfeito. Só quis mostrar que em Paulinha não tem essa obrigatoriedade, eu não utilizo. Os argumentos que ele utilizou justificam a utilização. E se a corporação colocar isso no regulamento disciplinar, você precisará utilizar. Mas tem que ver em cada cidade a obrigatoriedade. Podemos até pensar em uma uniformização, mas devidamente justificado. E todo mundo com a palavra sobre esse assunto. Valeu, Fabrício. Tamo junto. Valeu, galera. Tchau. Tchau.